Casa Brasileira, móveis planejados, duas unidades, uma em Santos, onde eu estou hoje, e também tem na Praia Grande. Que tal deixar essa casa linda? Aqui você consegue. O legal é que eles têm profissionais aqui para te atender com muita propriedade. Hoje eu vou falar com a Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, Davi. Então, você acredita que a gente consegue entregar os móveis ainda esse ano, se você fechar com a gente até o final de outubro? Perfeito. A gente faz parte do grupo Unicasa. Unicasa é a segunda maior fábrica de móveis planejados na América Latina. Aqui vocês podem ver que a gente tem algumas premiações da fábrica pelo nosso ótimo desempenho. Aqui a gente tem várias opções no showroom para você se inspirar quando você vier fazer seus móveis. Todos os nossos projetos são exclusivos, mas aqui a gente tem um monte de opção. Então, aqui a gente tem esse home que a gente usou laca nele, usou a madeira, o BP. E aqui desse lado a gente tem um closet maravilhoso com esses vidros Reflecta. E na parte interna aqui você consegue ver tudo que a gente consegue fazer. Então, maleiro, cabideiro, calceiro, prateleiras, gavetas. Ou seja... Temos várias opções. Corre para a Casa Brasileira. É isso, tem a unidade aqui em Santos e tem a Praia Grande também. Esperando por você. Vem para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.